Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Buruto Tchirai e hoje eu tô aqui com uma surpresinha pra vocês do meu primo Minatim. Pode falar, Minatim? Ah, galera, agora é que eu lembrei que o Minatim não tá aqui. Bem, nós tocamos com o pé e vocês e eu quero vos mostrar uma surpresa. Galera, eu já tô dentro do jogo aqui, tô aí lá pro sítio do Cláudio Zumaque. Vamos, deixa que o Minatim chega. Corre, corre. Eu tô entre o Zumaque e o Tchirai. O Tchirai tem aquela habilidade de voltar no tempo. Mas eu vou ficar o Zumaque, porque eu quero ser o Naruto e o Zumaque desse jogo. Galera, eu... Loli! Galera, o Minatim já voltou e eu vou mostrar a surpresa que é o Fandero. Onde é que você está? Galera, galera, o Minatim vai falar espanhol até o vídeo acabar. Para! Galera, eu não consigo. Galera, eu não consigo falar espanhol assim tanto. Ela vai falar espanhol até o vídeo acabar. Eu sei espanhol, por isso eu vou buscar a luz e tudo o que ela disser. Tu não sabe falar espanhol, Nati. Não, eu sei mesmo espanhol. Minha mãe me deu uma aula de espanhol. E meu tiozito fala espanhol e tudo. Agora ele entende este? Sim. E nós agora vamos fazer... Vamos fazer uma guerrita. Isso que ele diz é que nós vamos fazer uma guerra. Não era preciso... Não era preciso traduzir. Porque eu não sei falar muito espanhol. Então, a maioria das palavras vai ser de português. Ok? Ok. Olá, meu companheiro. Então, quando falas ok, tem que falar ok. Minha mãe. Olá, meu espanholito. Galera, eu vou mostrar uma coisa que minha irmã tinha. Não, não o mostra. Não o mostra. Você ficou com metade da vida porque esse modo... Aumenta a vida. Aumenta a vida. E se eu juntar com o outro modo que ela tem, que é os oito portões... Ae, ferrou pra mim. Modo senjo. É sábio. Modo sábio. Eu amo. E, ferrou. Eu, eu... Eu... Eu vou mostrar mil microfones na casa com o bolu chino. Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Por quê? O bolu chino. Que foi? Eu vou mostrar... O microfone do... Não sei... Nios assim, amada. Ok? Ok? Sou bocadito. Ajá, eu sou bocadito. Ok. Galera, eu estou a falar, eu estou a falar bem, porque tipo assim, vai-te não a saber isso, só vai saber quando vê o vídeo, o buroto tem um ataque aí, se é de usar ele morre, porque é de usar, porque eu deixo, agora eu vou voltar para cá, tá? Galera, muito engraçado! Ah, eu vou te ir! Eu vou te ir! Eu vou te ir! Então, agora eu vou lembrar que eu não preciso dizer em espanhol, tu voltaste, minatinho! Aham, eu vou te ir! Aham, eu vou te ir! É delicioso, o burotito! E pessoalito! Pessoal! Mire, o buroto, trocamos de conta! É verdade! E eu estou toda hora assustando o minatinho! Não dá não! E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Porque eu não consigo falar espanhol por muito tempo! Então galera, como eu não consigo falar espanhol por muito tempo? Mentira galera, esse não foi o vídeo, porque ainda não acabou, porque nós não fizemos a guerra! Moro, tu foste muito burrinho! Moro, tu pensaste que o vídeo acabou! E galera, eu cansei falar espanhol! É, cansei agora eu vou falar PT ou... É... Galera, eu e o buroto vou voltar... Voltar... Nós vamos voltar... Com muito dinheiro, né baruto? Minha, eu já estou quase rico! Nem ferrano! Eu já tenho mais... Eu já tenho mais dinheiro que tu! Galera, eu já volto! Ah não! Sai do jogo! Galera, voltei! Galera, voltei! E eu e o buroto vamos lutar, não é baruto? Eu vou derrotar o final! Enfim... Finalmente... Eu só não vou ganhar dinheiro! Ah não! Três, dois, um e... Ele saiu! Bora lutar, Boruto! Tu vai lá comprar um modo! Não tem poder! Eu não posso comprar! Caraca! Tô... Bugado! Também tô bugado! Tô bugado! Caraca! Desbuguei! Agora eu tô aí comprar biju da mão! Não! Ô, Boruto, não vale! Só vale um ataque! Só vale um ataque! Tá bem! Só vale um ataque! Pronto! Só um ataque! Cheguei! Tô no Hashirama! Cheguei! Na porte! Ah não! Toma aqui! Eu sou o Pelu! Toma aqui! Toma aqui! Morre o Pelu! Eu tenho um ataque! Toma aqui! Morre o Pelu! Olé! Eu não consigo me atacar! E ele sabe que eu sou muito bom em PVP! Então... Se ferro meu! Passa! Eu sou o Hokage! Guia pra mim respeita! Não fui pra lá! Olé! Não fui pra lá! Olé! Shurikei! 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 Vem! 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 Esse sapo não vale nada! Põe! Boing! 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 Tu não me acerta, Jô Boruto! Eu tô parado até! Eu até tô parado! Boing! Boro! Tu não me acertas! Boing! 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 Desminei! Também! Tu não me acertas! Boing! Boing! Tomei! Eu não to não, se Shurikei! Só pra... Só pra você ter noção! Eu ao teu desviar dos teus ataques! tu comprei essa coisa, imaginei que lá do mundo eu lá, pensar que o Gamabunda é bom esse é o Gamabunda volta aí galera, bora 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 aqui eu vou ficar aí, primeira pessoa, só pra ter noção não, filha a primeira pessoa fica mó chato galera, tu não acertas, Boruto caraca, se eu tô primeiro primeira pessoa vai eu fico melhor boing então vem boing caraca, tu fica melhor meu irmão pode soltar boing boing seu chato tu não vai mais, tu tá saltando tu não vai, tu tá saltando tu és um sapo tu és um sapo boing 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 ah não, foi mais rico que ele aceitou ó, boing eu não sei olé olé se eu ganhar posso utilizar tua ponta quando quiser não se eu ganhar tu não não usas minha conta nunca só quando eu deixar e se eu ganhar eu utilizo a tua conta quando eu quiser eu não consigo me acertar porque eu sou rápido e tu nunca e eu não ficava com sim, porque tu tu estás a fugir de mim tu estás a fugir de mim ah, que susto só me susto e calma ali já volto galera eu já volto minha mãe tá chamada galera voltei nem ferrar no que o Boruto conseguiu me matar te matei e nem ferrar no que eu tenho mais dinheiro que tu nem ferrar no que eu te me escondi não, não precisa me te esconder vai pegar o teu dinheiro da fábrica só vai pegar vai pegar o teu dinheiro da fábrica tá bom, eu vou sair daqui eu tava dentro da estatua do comandar eu tô rico caraca agora eu olho meu dinheiro e agora eu olho a minha fábrica eu já tô olhando só olhar meu dinheiro já vi é pouco, né? sim, muito pouco caraca, tu acha muito pouco? tu acha muito pouco? pra mim não interessa a fábrica diga pra mim não interessa essa fábrica só me interessa as coisas o money money eu só quero money money eu sou Rinnegan eu sou Rinnegan supremo famoso Rinnegan tu não és tu és o Zumaki eu tenho eu sou o Zumaki Naruto Zumaki na orelha da folha o meu sonho o meu sonho é ser Hokage tô certo que até balão lalito 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 na orelha da folha o que é que é que é que é que é que é que isso faz e nunca esqueça de ajudar a me ajudar fraca também a única coisa forte que eu não vou te dizer é que tu tens algo forte no teu coiso eu só vou te dizer Boruto eu só vou te dizer algo tu só tens algo forte que mamãe tem hit kill no teu coiso diga tu só tens algo forte que mamãe tem hit kill uma coisa, só uma coisa um poder, só um poder mesmo eu vou te dizer todos os meus poderes para saber qual é que vou ter galera então diz qual é o poder não 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 como eu acho que te matem hit kill porque eu estava a matar todo mundo então me arrastra e posso te dizer uma coisa? preciso te mostrar uma coisa a tua fábrica não, não quero não quero já tudo morri se ela deu um decreto de medida me lhe disse agora bandeira bandeira bandana renegada isso foi o legado não é usa o máquina renegado o Boruto é não é ele só usou a banana a bandana do 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 Sasuke venha agora aqui espera não é esse poder não é eu disse que não é esse poder eu disse que não é esse poder vida e meia mas não hario mas não consigo eu pego eu me enrolar o aparelho o aparelho o aparelho o aparelho sabe o que é pior o aparelho o aparelho o aparelho só para escoçar desviar o aparelho o aparelho Também não é esse ataque, o Boruto. Eu também não vou falar, porque se tu usar aquele ataque, tu também morres. Ai, eu também vou usar. Galera, voltei com o Boruto. E vamos ter a batalha final, sem nenhum modo. Não pode ser com tantos os nossos poderes. Não pode, mas com os poderes da tua fábrica. O que é seu? Não, porque eu só disse o que falaste agora, a Zenda Invisível e a Espada de Shidori. A Zenda Invisível é do Boruto. Podes usar, e eu posso usar a Kunai. A Espada de Shidori é para se lembrar daquela última ação do trechinho da batalha final do Boruto. Já volto, galera. Voltei, galera. E nós, eu e o Boruto, vamos ter a batalha final. Sim, e eu vou pegar ali a espada de Shidori. Eu já volto, tá? Buguei. Ah, Fih, então me acham. Galera, voltei. Depois do tempo que eu tive a esperar, até comprei Jutsu de transformação, comprei todos os Jutsus do Boruto. Tá bem? Ah, não, deu certo. Esqueça-se que eu sou o Momoshiki. Diga. Esqueça-se que eu sou o Momoshiki. Você me esquece do Momoshiki. E eu sou o Momoshiki. Ah. Eu não pensei que eu derrotei quatro vezes a caloia. Duvido. Foi muito difícil. Mas eu consegui, graças a que tu não levaste todo esse tempo. Vai, Jutsu não tem plano das ondas. Sinto o chakra. Que comece... A guerra. Espera aí. Deixa, 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 espera só. Ainda não comprei nada, ainda não comprei nada. Espera, espera, espera. Falta algo aqui. Na minha lista. Eu já comprei tudo. Eu não. Já comprei tudo que eu ia utilizar. E que é do Boruto. Acho que nem o Boruto nem o Naruto têm jutsus do Klan. Gostam de utilizar jutsus do Klan. O Zubaki. Vamos ver se comprei mais alguma coisa do Boruto. Oi. Deixa eu ver que o Zubaki é que eu compro. O Zubaki é o Zubaki. 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 Espera. Que comece a luta. É, cara. Cacenca. Para, suja. Ah, tá aí, Zé Clone. Cadê tu? Oi. Então já sei qual é o verdadeiro. A minha arma quebra. Isso. Eu estou parado! GANBAI! SHARINGAN! Não! Eu não morri! GANBAI! Não vale fugir! GANBAI! Tu ainda não viste que a gambaia é do meu clã? GANBAI! Galera, voltei! Não, eu não quero pegar com o meu iluminato! Isso só me atrapalha! Cadê tu, fujão? GANBAI! 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 E dá pra fazer uma desinvestitução Ha! Eu sei qual é o verdadeiro por causa do nome! Eu usei essa conta por muito tempo! Ha! Agora se ferrou GANBAI! ele nunca ele pegaram se mudaram Tu tens um monte de módulos! Que isso? Não vai não! Porque tu não sabe onde eu tô! Eu sei que eu senti teu chakra! Onde é que eu tô então? Onde que estás? Aqui! Vou utilizar o meu chuto! O que que é isso? Vou utilizar o meu chuto! Por que tu estás a fugir? Eu tô parado! Tô com susto! Tu só me tem essa metade da vida! Por que que eu és fraco? Tu podes parar um pouco de fugir de mim? Tu me mataste? Sim! Porque eu consigo! O Boruto não tem! O Boruto não tem! O da Marrazengan gigante! O Boruto não tem! O Boruto não tem! O Boruto não tem! Não acabou! Não acabou! Não! Tu não pode vencer! Tô com susto! Tô com susto! Tô com susto! Tô com susto! Tchau! Falou! Tchau!